Tradicionalmente, os guizos são colocados dentro do adufo, suspensos num fio ou num arame que é atravessado na estrutura. Às vezes também encontramos em cruz ou encontramos numa espécie de rede em que são suspensos vários guizos. Da minha experiência, tudo o que se coloca dentro do adufo é difícil de controlar. E caso haja um problema, é sempre preciso abrir o adufo para resolver. Ora, controlar como? Controlar a quantidade de vibração. Se há contextos, acontece mesmo com as caricas e com as pedras e com o que quer que seja que se põe lá dentro. Se há contextos em que se pretende mais vibração e um som mais sujo, há outros em que não é preciso tanto. Essa vibração, essa quantidade de som, desse timbre sujo do adufo com as soalhas interiores, também depende da tensão da pele. A tensão da pele se varia, a excitação que provoca nas soalhas interiores é diferente. Então, tudo o que põe lá dentro é difícil de controlar. Pois, com os fios, os guizos, às vezes os fios partem-se ou perdem a tensão e o guizo anda à solta dentro do adufo ou a bater nas peles ou presa só pelo um lado. Portanto, não é uma coisa muito eficaz. É uma ideia simples. É utilizar aqueles guizos da pesca, que se usam nas canas de pesca, e prender nas maravalhas do adufo. Pronto. Eu consigo ter o som de guizos, e se quiser tirar tiro, se precisar de ter outro timbre no adufo, posso, se quiser menos som de guizos tiro alguns, se quiser muito ponho mais. Portanto, é uma ideia simples e que resolve a questão dos guizos e escusamos de abdicar deste timbre, que é tão bonito, dos guizos. Tchau. Tchau.